A identificação e o manejo das pragas, elas são extremamente relevantes para o produtor rural fazer os combates adequadamente. E aí o que acontece? Se ele demorar para fazer ou se ele fizer errado, vai comprometer a produtividade. O assunto é para Cecília Cezepac. Uma das dificuldades para o produtor é conhecer ou saber quem são os inimigos que atacam a sua lavoura. Para evitar prejuízos maiores, a identificação correta dos insetos é fundamental. A primeira coisa tem que ir à lavoura mesmo. E esse talvez seja um ponto importante. Porque hoje nós temos nossos agrônomos, consultores e até mesmo produtor que a gente sempre chama atenção para isso. Antes mesmo de você poder fazer qualquer tipo de tomada de decisão, você tem que ir à lavoura e identificar a espécie ocorrente lá. E além disso, não só a espécie, mas também a quantidade e a localização dela. Exatamente para que você tome as decisões corretas no controle. Com certeza. Se você parar para pensar hoje, por exemplo, que nós temos a helicoverpa armígera, que é uma praga invasiva que entrou no país há pouco tempo. Melhor dizendo, identificada, notificada há pouco tempo, a gente sabe que a identificação dela é complicada. Principalmente porque a olho nu você não a identifica, certo? E aí tem o fato também de que ela tem características bem próximas a outras espécies. Então, por exemplo, na fase inicial, o dano dela é muito parecido com o espodóptero de perda. Então, às vezes você vai na área, você toma uma decisão de controle, às vezes de um produto ou de uma tática de controle, e que efetivamente não vai funcionar para ela. E numa fase dessa, pode levar a uma redução de foliar, que leva, às vezes, a uma perda na produção. Por conta dos plantios contínuos, as pragas se perpetuam, dificultando o manejo. Todos os insetos, de uma certa forma, quando são chamados de praga, eles passam a ser importantes. Nós temos dentro de uma lavoura pragas que nós chamamos de pragas chaves e as pragas mais secundárias. Mas, infelizmente, hoje, por conta desses plantios, e nós temos plantios contínuos, então as pragas se perpetuam. Então, hoje está se colhendo soja e se plantando milho. E tem algodão já na área. Então, praticamente, as mesmas pragas, elas continuam na lavoura. E os produtos, normalmente, são sempre os mesmos. Então, essa continuidade acaba perpetuando as pragas. Eu sou de Goiás, né? A minha região é ali. Lá nós temos tomate e a gente também tem soja. Então, você terminou o plantio de soja, entra tomate, aí você vê que mosca branca, por exemplo, a própria helicoverpa, as espodópteras em geral, porque hoje são quatro espécies na lavoura de espodópteras, elas passam a atacar o tomate como se elas estivessem atacando a soja. E vão pro milho, e vão pro algodão, e assim por diante. Quer dizer, na verdade, é um ciclo que não acaba. Ao serem identificadas, o controle correto pode ser colocado em prática. Aí a gente tem que escolher. Nós temos inúmeras táticas de controle. A química, a biológica, nós temos também a cultural, nós temos leis de lativa, que são leis, certo? Pra controle dela, resistência, nós temos cultivares que são resistentes. E, acima de tudo, nós temos uma coisa importantíssima, que é a quebra do ciclo da praga, que é a destruição de tiguera, destruição de soqueira, não deixar alimento pra praga. Infelizmente, isso é que tem sido uma falha grande do produtor. Se a gente for aí andar aqui, quilômetros e quilômetros de distância, hoje a gente vê tiguera de soja no meio do milho. E na safra da soja, a gente via milho dentro de área de soja. Aí o que acontece? Agora ele planta o milho safrinha, aí nós temos a cigarrinha, que tá ali e que ela vem, e ela é uma praga que hoje, ela não é o efeito direto da sucção de seiva, mas sim a transmissão de vírus e bactéria. E nesse caso aí, ela vai provocar exatamente um dano que se torna irreversível na produção. Todo cuidado é pouco. Você pega uma cigarrinha, por exemplo, que transmite uma doença, então ele pode ter 100% de perda. Ele tem um percevejo que se ele não controlar, ele vai exatamente no grão. E o grão sugado é um grão perdido, certo? E se ele tem helicoverpa armígera, ela vai na vagem. E a espodóptera também. Então, quer dizer, depende muito da quantidade, certo? E da espécie presente. Especialista no assunto, Cecília Cezepac, deixa um conselho aos produtores. Não deixar alimento pra praga. Não deixar alimento pra praga. Então, a partir do momento que ele colheu, aí nós temos tiguera no campo, então, eliminar de imediato, não deixar alimento pra aquela e monitorar sempre. Sempre tá de olho na lavoura, porque mesmo que eu tenha ali uma soja BT, mesmo que eu tenha um milho BT na área, ele precisa ser monitorado. Veja bem, nós não temos a solução da agricultura. Nós temos táticas de controle, ferramentas. Bem utilizadas, elas vão dar, assim, vão trazer sucesso ao produtor. Mal utilizada, com certeza ele vai ter problema.